Uma inspiração para o OM. Inspira. OM Inspira. OM Inspira. OM Tome consciência do seu corpo. E do seu ouvido. OM Tome consciência do espaço dentro do seu ouvido. OM OM O som passa pelo espaço do seu ouvido. OM OM Tome consciência das suas narinas, do espaço dentro das narinas. OM OM O ar entrando e saindo pelas narinas. OM OM Observe o espaço por onde o ar entra e sai. OM 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 O ar entra e sai. OM O tubo respiratório até o seu pulmão. Fazendo um carinho em todo o seu sistema respiratório. Todo o espaço por onde o ar passa. OM 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 Abre espaço com as suas raízes O nosso pulmão abre espaço Para que o ar entre e saia De uma forma cada vez mais diminuta Observe as diferentes dimensões do espaço Macroscópica no seu nariz E croscópica no seu alvéol Observe o fluxo do prana dentro de você Enquanto você observa a prática da meditação Veja se você sente alguma diferença nesse fluxo Leve novamente a consciência ao processo de meditação Sol Para entrando pelas suas narinas Num espaço macroscópico E cada vez ficando mais diminuto Mais microscópico Até o alvéolo Onde esse ar é transportado para o sangue E ali um novo espaço se abre O espaço da veia e do sangue Sol Leve consciência às suas artérias E as suas veias E observe o fluxo do sangue Passando por esse espaço Sol 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 Deixe a sua consciência transitar pelo espaço dentro das artérias e das veias. Essas artérias e veias podem expandir o calibre e contrair o calibre. Observe essa propriedade do Akasha Mahalata. Tome consciência da propriedade de expansão e contração, trazendo dimensão à existência. Tudo o que existe, existe dentro dessa propriedade de expansão e contração. Som... 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 Todo o espaço dentro da célula e todos os micro espaços entre a célula e o externo, tudo isso é onde pode acontecer todas as outras ações, todos os princípios. Som... 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 A beleza do espaço por detrás do que a gente chama de vida. Da mesma forma como o útero é o espaço onde a vida pode nascer, o espaço em cada átomo é o útero onde o átomo pode existir. Deixe que a sua consciência aos poucos volte do átomo, da célula, do sangue, da respiração, todos esses espaços são o mesmo princípio de consciência. Deixe a sua consciência novamente retornar ao nível do seu corpo, para além do seu corpo, ao redor de você. Todo o espaço que existe entre a sua cabeça e o teto é um lugar que permite você existir. Tenha consciência dessa outra dimensão do espaço ao redor de você. Só é possível a sua existência porque existe espaço ao seu redor. Esse espaço é fecundo de consciência, de presença. Ele é vivo e consciente. Solme um pouco. Solume. Solume. Estare... Solume. 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 ao seu redor. Nesse momento, a sua consciência e a consciência desse espaço se conectam. Tudo o que acontece nessa bolha, nesse momento, de alguma forma, a sua consciência também se conecta. Traga a respiração, a presença, a essa bolha. Sensações agradáveis e desagradáveis podem existir, com consciência e siga trazendo mais presença, deixando essa bolha suavemente se expandir. Até um limite, se você desejar, da atmosfera terrestre. Fique confortável para avaliar durante a prática um limite que seja confortável para sua mente, nesse momento. A atmosfera da Terra completa, abriga, protege e permite a vida neste planeta. Só existe vida nesse planeta, da forma como conhecemos, por conta dessa atmosfera, desse que seja caixa. Fique numa distância que for confortável para você. E se você desejar, deixe a sua consciência se expandir mais para o sistema solar, observando todo o espaço entre a Terra e a Lua, todo esse espaço é fecundo de potência, de consciência, presença, de presença divina, da Terra ou a Lua existe consciência, da Terra ou a Sol existe consciência. Todo o sistema solar, cada microésimo de espaço é pleno de potência e consciência. Sol, amém. Sol, amém. Sol, amém. Sol, amém. Permita a sua consciência retornar do sistema solar, à distância entre o Sol e a Terra. A Terra, o Sol e a Lua, a Terra e a Lua. Todos esses espaços são ricos em consciência, da Terra até a sua atmosfera e você a uma distância de um quilômetro, mais ou menos, acima de você. Você é o teto, você é o topo da sua cabeça. Dentro do coração, dentro do tórax, existe um espaço sagrado. Um espaço sagrado de absoluta presença divina. Vê a sua consciência ali. De maneira como a presença da bem-aventurança, da graça, da glória se manifestar em você apenas esteja ali. Sol. 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 Relaxe. 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 Deixe qualquer esforço. um sentimento de paz e gratidão aparecer em você neste momento. da forma como for verdadeiro para ti, reverencie o tempo e o espaço deste momento. Toda a tradição de mestres e guias que nos iluminam, fazendo a nossa caminhada ser mais clara e e a nossa caminhada ser mais clara e a nossa caminhada ser mais clara e a nossa caminhada ser mais clara. La sensação física é mais clara e a nossa caminhada ser mais clara e ir nohält哪裡. Quando você consegue asبدão AÏ Motividade AÏ Motividade Sassu Gire Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!